Na segunda-feira, a Amabel, Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel, realiza o jantar de entrega do prêmio Amigos do Hospital Santa Isabel. E vai ser no Teatro Carlos Gomes a partir das 8 horas da noite. E vai haver, inclusive, um leilão de obras de arte. Quem está conosco para comentar e falar um pouquinho mais sobre esse importante evento é o presidente da Amabel, o Sérgio Rezes Souza. Obrigado pela sua presença, doutor Sérgio. Seja bem-vindo aqui no Jornal Meio Dia. Muito obrigado pela sua oportunidade de a gente falar um pouquinho da Amabel. Agora, primeiro, antes de falar desse importante evento, nos fale um pouquinho sobre a Amabel, o que é a Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel, doutor Sérgio. A Amabel surgiu com o encontro de amigos do Rotary Clubberman Blumenau, através do doutor Soveig e outros médicos do Hospital Santa Isabel, que nos convidaram para participar de uma associação que tinha como objetivo principal ações em prol do Hospital Santa Isabel. E o nome surgiu, até um nome sonoro, Amabel, Associação dos Amigos do Hospital Santa Isabel. Estamos completando seis anos e já fizemos algumas obras, algumas ações em prol do Hospital Santa Isabel, principalmente a campanha Adote um Quarto. Quantos quartos foram adotados aí nos últimos tempos? Olha, o hospital tem aproximadamente 150, temos 60 já reformados. O Adote um Quarto são buscar pessoas da comunidade que possam, de uma maneira financeira, reformar um quarto. E nós temos quase a metade dos quartos do Hospital Santa Isabel já foram reformados. São reformas complexas e completas, porque são quartos de 60, 70 anos em que se troca tudo. Só fica lá o local físico mesmo. É uma campanha de sucesso e a gente pretende ainda reformar os outros 70. Até porque, para fazer uma reforma com essa, tem um curso extremamente elevado. Então, com esse apoio é extremamente importante, né? As pessoas ajudando e dando um visual diferente para o Hospital Santa Isabel, né, presidente? Não só o visual, o quarto realmente internamente tem um visual novo, cores dentro de um padrão internacional, mas principalmente dando mais dignidade ao paciente que fica no Hospital Santa Isabel. Lembrando que o hospital atende mais de 65% dos seus pacientes, das suas intervenções são através do SUS. Fora esse apoio que vocês dão ao Hospital Santa Isabel, quais as outras ações que vocês priorizam hoje aqui na nossa cidade? Olha, a Amabel são pessoas da comunidade. Nós vamos muito ao governo do estado, ao secretário municipal de saúde, ao prefeito, ao governador, e vamos buscar verbas e viabilizar coisas boas para o Santa Isabel. Hoje, nós estamos com verbas que nós recebemos dessa, da catástrofe até, vamos ter um heliponto, temos um acesso mais rápido através do Colégio Sagrado da Família, o novo pronto-atendimento que vai ser um dos melhores do estado, elevadores. Quer dizer, a gente participa de todas as atividades que são possíveis acontecer. Bom, nós estamos acompanhando imagens do Hospital Santa Isabel aqui na cidade de Blumenau, importante unidade de saúde aqui para a nossa região do Vale do Itajaí. O presidente Sérgio Reis de Souza gostaria que o senhor me falasse sobre esse evento que vai acontecer na segunda-feira, sobre a entrega dos troféus do Prêmio Amigos do Santa Isabel. Quem serão as pessoas homenageadas? O que está na pauta deste evento também? Bem, imagine o Hospital Santa Isabel com 100 anos, quantos amigos ele não teve nesse tempo todo. E agora, de seis anos para cá, esse é o sexto evento, nós estamos homenageando aqueles que foram verdadeiramente amigos no ano anterior do Hospital Santa Isabel. E vamos homenagear o governador Luiz Henrique, o Pavan, o secretário de Saúde Roberto Eduardo Reis de Souza, o Coruja, que foi o nosso primeiro secretário, que nunca foi homenageado, o Dado Xerém, o secretário municipal de Saúde, o Marcelo, o prefeito, o nosso secretário de desenvolvimento regional, o Raimundo, e as pessoas que doaram quartos também, que fizeram essa reforma, são aproximadamente 17, 18 homenageados. Quer dizer, me falta aqui até a relação de todos eles, mas com esses 18 nós queremos homenagear as centenas, milhares de amigos que o Hospital Santa Isabel teve em sua existência. Certo. Um evento, portanto, segunda-feira, 8 horas da noite, no Teatro Carlos Gomes. Está feito o convite. Parabéns, obrigado pela sua presença aqui, presidente Sérgio Reis de Souza. Volte sempre aqui no Jornal Meio Dia. Muito obrigado. Presidente Sérgio Reis de Souza, da Amabel, Associação dos Amigos Santa Isabel, falando sobre esse prêmio que a Amabel entrega na próxima segunda-feira, no Teatro Carlos Gomes, aos amigos do Hospital Santa Isabel.